Música Ora bobas pessoal mais um vídeo desenho Mas sim, hoje vamos fazer um wallride de mods pessoal Tu, eu e o Neo I knew this Ok meu Agora apostar o Neo Já está A ver se tu ainda A ver se tu me perdiste 2 Mostrares nível 20 Olha aqui meninos que carregou 2641 e perdia 80? Não está a mão Não está a mão Está fixo Vamos lá pessoal Isto anda muito tão complicado para arranjar pessoal Tenho estado a perder aqui cerca de meia hora Para o pessoal entrar, entram tipo 3 Mas destes 3 dá sempre 2 que 100 É uma coisa pura demais Mas vamos lá nos concentrar agora nesta corrida pessoal Esta sim vai ser uma boa corrida Não Não Era para cima Que burro Meu que burro Ui boa, apanhei Oh yeah Agora com cuidado aqui nestes telhados, é por aqui sim senhor, 10 das câmaras cinematográficas Tem uns nervos, oh yeah Ai fui por um 3 E já está, já basta aquele Ok Está-se bem mano E é só saltinhos e mais saltinhos Acortam-se a minha moto pessoal É, luxo Isto é uma moto que é um espetáculo O lugar já é um perigo meu Segunda volta, bora lá Boa Consegui Não, não, não caias Não caias, não caias Tem calma Tem calma jovem Muito melhor, muito melhor Não lembremos daquilo ali Que o gajo arrebenta com isto tudo Que o gajo repassadozinho Ok, não era para fazer isto mas está-se bem Bora É, estamos a acabar Ah é, vamos já a acabar O que eu vou fazer mais uma vez O gajo não consegue fazer O gajo não consegue fazer hein É tão fácil de fazer Mas tenho que ver Se há ganhos mais corridas de all rides de motos E agora vou dar a volta Só para ser do contra Vou subir pela coisa Por ali Só para demorar um bocadinho mais de tempo na corrida Amigo, é fácil Só vens aqui e fazes assim, jogas logo para o lado Oh, oh Isto não tem nada que saber, pá Tirando a parte de ter morrido Mas para não dizer Mas bora Já está Finalizamos pessoal Isto não interessa Bom pessoal espero que vocês tenham gostado Não se esqueçam de likezinho, comentário Se gostarem muito Compartem com os vossos amigos pessoal Vamos lá apoiar aqui o Didi Para trazer mais corridinhas destas assim Brutais, simplesmente brutais Espero que tenham gostado Um like, comentário, disseram os favoritos E claro Compartem com os vossos amigos pessoal É tudo e foi Ais Seguindo Ais Seguindo